Chegamos no último dia do mês de setembro, o ano está voando. Iniciamos no mês de outubro amanhã já, e é uma satisfação estar aqui com os meus colegas de mesa, meus colegas vereadores, com o público que nos assiste aqui nas galerias também, aqueles que nos assistem em casa através dos canais de expansão da Câmara Municipal. Então, cumprimento de uma forma especial, aqui está o presidente do Cundica, bem como a sua vice-presidente, o Nadir Zene e a Eliana Lorenzini, respectivamente. Está conosco também a equipe do PROCON, na pessoa da Karen, tem os nossos amigos conselheiros tutelares aqui também hoje à tarde. Domingo que vem tem um evento importante, que é a eleição para conselho, e, posteriormente, o Zene vai estar explanando um pouco sobre isso. E está conosco também a imprensa, o Gerson, o Ney e o Dedé. Sejam sempre muitos bem-vindos à Câmara Municipal. Havendo o número regimental dos senhores vereadores invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2019, momento em que convido o vereador Idazir dos Santos para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de Péu Samos. Do livro de Salmos. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abra meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Palavras do Senhor. Submeto em votação a ata da sessão ordinária do dia 23 de setembro. Ata está em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que leia o expediente recebido de terceiros, do senhor prefeito e dos senhores vereadores. Correspondências recebidas de terceiros, do gabinete do governador, protocolando resposta à moção número 4 de 2019. Correspondências recebidas do senhor prefeito. São 13 e todas elas com respostas de informações e indicações. Correspondências recebidas dos senhores vereadores, Por despacho do presidente, comunico o ativamento do projeto de resolução número 12 de 2019. Do vereador Rafael Pasqualotto, protocolando o projeto de lei ordinária número 93 de 2019, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para os serviços de alimentação de buffet e de outras providências. Diversos do Ministério do Turismo, comunicando o repasse de convênio. Seriam os seus pedidos, senhor presidente. Obrigado, vereador Paco. Conforme, gente, o artigo 78 do nosso regimento interno, ele diz que durante a sessão, além dos senhores vereadores, poderão excepcionalmente, mediante autorização da mesa, fazer uso da palavra e aí menciona nos itens posteriores quem que poderia. E nós estamos num momento propício para falarmos sobre conselho tutelar, conselheiros tutelares. E o Nadir Zene fez, então, uma solicitação a esta mesa e não foi incluída na ordem da sessão aqui, na pauta da sessão, mas a mesa definiu, então, que nós estaremos abrindo para o senhor Nadir. Então, por favor, Zene, passe aqui, vai estar explanando um pouco sobre as eleições que nós teremos agora no domingo, dia 6 de outubro, uma eleição muito importante, que são aqueles, são os guardiões dos direitos da criança e do adolescente, embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, posteriormente, vai falar também sobre uma excelente programação que nós vamos ter, Karen, vai estar falando sobre o mercado de consumo em discussão. Então, eu vou dar até 15 minutos cada um, e é um prazer tê-los aqui na sede do Poder Legislativo, poder esplanar, chamar a população, Zene, a esse compromisso, que saiam de casa, que votem, que elejam pessoas, homens e mulheres sérios, e que realmente se indignem com todo o abuso que as crianças e adolescentes sofrem. Por favor, Zene. Muito bem. Boa tarde a todos. Aproveitando, quero, então, aqui, agradecer ao presidente, Rafael Pascualotto, pela presa, por estar dando essa oportunidade de a gente poder se manifestar. Cumprimentando eles, eu quero cumprimentar os demais nobres vereadores. Cumprimento também, em especial, todo o pessoal que está concorrendo ao Conselho Tutelar, que hoje pode estar aqui presente. Cumprimento também a minha vice-presidente, Eliana Lorenzini, que está aqui em Casa Grande Lorenzini. Cumprimento especial também, que está presente aqui conosco, a Corregedoria do Conselho Tutelar, que também é composta pelo doutor Vinícius Boniatti, pela doutora Mayla Conte e pela doutora Andréia de Rossi. E ainda o componente, que é a senhora Silvana Lima, que é a representante do Conselho Tutelar. Creio que, antes de falarmos das eleições do Conselho Tutelar, eu vou aproveitar esse espaço para tentar, em poucas palavras, passar para os senhores o que é o Condica. Qual é o papel do Condica? E qual é o papel dos conselheiros tutelares para a gente poder entender um pouco a importância dessas eleições? Obrigado. O Conselho, o Condica, é um órgão de caráter deliberativo, formulador e normalizador das políticas públicas, controlador das ações, gestor de um fundo, que recebe recursos através de imposto de renda. E aqui um parêntese muito importante, que a gente precisa se aproximar, muito com a Câmara de Vereadores, para a gente fazer um trabalho muito importante em Bento Gonçalves. Nós temos dados que mais de 3 milhões de reais por ano saem das contas, das declarações de imposto de renda, que vão para Brasília, que poderiam estar aqui, que poderíamos utilizar em políticas públicas, com apoio tanto do município, quanto do próprio Conselho da Criança e Adolescente. Onde a gente pudesse, junto com vocês, junto com o Executivo, poder trabalhar melhor essas políticas públicas e nossos braços alcançarem resultados melhores do que aquele que nós temos hoje. O ECA, ele existe desde 13 de julho de 1990, ele foi criado pela Lei 8069, e também nós temos o complemento com a Lei Municipal 2829, de 23 de 7 de 99. Ou seja, a Lei Municipal, ela foi criada, baseada nas informações que tem no ECA. Ou seja, a Lei Municipal não pode tratar ou discutir nenhum outro item que não esteja previsto no ECA. O Condica tem competência para promover e controlar todos os direitos da criança e do adolescente. Além disso, suas principais competências administrativas são a coordenação da eleição do Conselho Tutelar, que é o que nós estamos fazendo, ele tem a gestão do fundo, ele administra esse fundo, ele recebe, inclusive, inscrição de projetos das entidades de Bento Gonçalves, ele normatiza essas entidades para poder receber esses recursos, e, após isso, através, então, do Executivo, que existe a Lei 13.019, é definido, então, os editais onde essas entidades podem participar para receber esses recursos. Porém, todos eles antes passam para a Assembleia do Conselho da Criança e do Adolescente para serem aprovadas, e o Conselho também pode fazer o controle de todas essas ações para ver se essas entidades estão de acordo executando estes projetos. aqui nós temos uma situação prezada, o vereador Rafael. A Lei Municipal, de 28 e 29, que está igual à Lei Federal, ela definiu que nós temos que ter uma paridade de conselheiros. 50% governamental e 50% são entidades civis. Porém, deixa eu ver aqui, que eu não coloquei. Porém, esta lei, ela foi mudada, essa Lei Municipal. Em 2011, ela teve uma mudança dizendo que os conselheiros governamentais passam a ser 10 conselheiros, enquanto das entidades civis são 11. E nós temos que regularizar isso, porque a Lei Federal é clara, temos que ter paridade nestas ações. Então, nós temos o Conselho da Criança e Adolescente vai enviar para o Executivo essas modificações que deverá encaminhá-las aos senhores. Então, para todos entenderem o motivo dessa mudança, é porque a lei exige que tenha uma paridade nas decisões do Conselho. O Conselho Tutelar é um órgão público que atua na esfera municipal encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar não presta o atendimento direto, mas atua de forma de viabilizá-lo em casos concretos de ameaças ou violação de direitos. É um órgão permanente que não pode ser dissolvido pelo Executivo ou pelo Legislativo. Ele é autônomo e que não pode sofrer qualquer interferência em relação ao modo de cumprimento de suas atribuições e na oportunidade na sua aplicação de medidas de proteção. além disso, ele é não jurisdicional, ou seja, ele não integra o poder judiciário, porém, ele tem poderes para. Da mesma forma, o Conselho de Direitos da Criança junto com o Conselho Tutelar também foi criado pela Lei 8069, que é a lei federal, e também pela Lei Municipal 2829, ou seja, estão todos definidos na mesma lei. tanto a criação do Conselho da Criança Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal para o uso dos direitos da Criança Adolescente. O Conselho Tutelar, ele atua em duas frentes de ação, igualmente importantes, uma preventiva, fiscalizando entidades, mobilizando sua comunidade ao exercício de direitos, e também ao atendimento de direitos à criança e adolescente em sua família, e outra, ela é remediativa, agindo diante da violação consumada, defendendo e garantindo a proteção especial preconizado pelo ECA. Então, o Conselho Tutelar, ele tem várias funções, tanto preventiva, como também ele pode tomar outras medidas, inclusive em relação aos pais e aos responsáveis por essas crianças e adolescentes. Porém, a função principal deles, e ali que está a importância nossa, de agora nas eleições, conhecer bem os candidatos a Conselho Tutelar, o seu perfil, o seu conhecimento, porque está na mão deles várias decisões. Eles têm que conhecer profundamente a lei, ter o entendimento para que a criança que está sendo abusada, violentada, ter os seus direitos que estão sendo de alguma forma sendo prejudicados, ela possa atender de forma de direcionar os órgãos competentes para que ela tenha uma eficácia no resultado. e muito importante é o seguinte, eles têm as três fases do processo, eles têm o início, o meio, o fim. O trabalho deles só acaba quando todo aquele processo envolvendo a criança e a adolescente chega lá na frente e o resultado foi alcançado. Enquanto isso, o trabalho deles não cessa. e baseado nisso é que o município junto com a lei federal criou a corregedoria que visa justamente inibir abuso de autoridade, trabalhos não elaborados de acordo e a melhor forma que tem e a população inclusive de ter acesso a isso é o Ministério Público. O Ministério Público possui um site que está disponível a qualquer cidadão para fazer qualquer tipo de denúncia existente e desta forma o Ministério Público ele aciona o Condica que através do Condica posteriormente aciona a corregedoria e dessa forma todo o processo de forma transparente é cobrado é levado adiante e seja quem for tem direito a ampla defesa então esses processos correm em sigilo por isso que a gente muitas vezes a gente recebe da imprensa solicitação de pedidos mas o nosso compromisso do Condica é com o Ministério Público inclusive nas eleições da mesma forma todo o processo ou qualquer impugnação que algum candidato em relação ao outro ou alguém da sociedade civil resolver de alguma forma impugnar alguma candidatura por algum motivo é enviado ao Comitê Eleitoral e por conseguinte o Comitê Eleitoral faz uma análise desse processo julga esse processo só que as decisões desse processo de imediato é caminhada ao Ministério Público a palavra final é do Ministério Público para evitar qualquer mando desmando ou ações erradas com relação a esse processo então agora no dia 6 de outubro nós vamos ter as eleições que se iniciam às 8 da manhã vão até as 17 horas está sendo publicado através da imprensa no site da Prefeitura os locais de votação a votação não é obrigatória porém é um apelo que a gente faz porque desde que assumimos essa diretoria em abril desse ano a gente tem recebido muitas informações inclusive denúncias e quando a gente vai formalizar essas denúncias para levar o assunto adiante e que a gente faz a inquisição dessas pessoas a resposta que a gente tem recebido não quero me incomodar por isso que muito processo não segue não chega ao seu destino e por isso que muita coisa deixa de acontecer e Bento Gonçalves meus caros é impressionante é triste em saber que a gente está entre aquelas cidades que a violência o estupro de menores está crescendo assustadoramente então se a gente não se unir realmente não dá a importância de vida a essas eleições a escolher o candidato de acordo para a gente poder ter ações proativas e para a gente ter um resultado positivo fica difícil a cobrança depois então a gente pede faz um apelo para toda a sociedade de Bento Gonçalves aqui na Câmara de Vereadores que tirem um tempo no dia 6 de outubro e se dirija a uma urna eleitoral que vocês podem encontrar sua sessão que está na página da Prefeitura na imprensa vá lá e vote vote consciente escolha um bom candidato são quatro anos que esse candidato vai estar à frente do condigo e pelas regras da lei eles têm muitos poderes e pouca coisa a gente vai poder fazer a respeito muitas vezes a não ser que sejam infringidas essas leis então é muito importante essa escolha de qualquer forma o assunto conselho tutelar o assunto conselho da criança adolescente ele é muito extenso existem muitas coisas que podem ser feitas a diretoria nossa fica à disposição dos senhores vereadores para que nos chame no seu gabinete nós teremos o maior prazer de responder questionamentos nós temos o maior prazer de poder apresentar quais são o que a gente precisa enfim quais são as nossas funções nossas obrigações para que todos tenham o conhecimento e podemos então ser um um braço das políticas públicas do executivo eu fico à disposição mais uma vez agradeço presidente Rafael pela oportunidade e a gente fica aqui à disposição para qualquer eventualidade ou qualquer questionamento se for o caso feito Zeni então o recado foi dado na verdade né gente nós hoje não estaremos abrindo para perguntas presidente Zeni mas agradecemos ao Kundica ao serviço que é prestado a Eliana também vice-presidente a toda equipe de vocês pela orientação que vem dando e numa eleição tão importante que vai ser a do dia 6 agora então você que está em casa você que ouviu ou vai ouvir ainda esta sessão aqui dia 6 de outubro das 8 às 17 né são quantos candidatos? são 17 candidatos 17 candidatos analise investigue veja o histórico o engajamento na questão é muito importante porque o conselho tutelar que nem eu falei antes e bem disseste é o guardião né deste direito da criança e parte do princípio dele ser um indignado com relação ao abuso que a criança digamos que eu sei de um abuso do que uma criança sofre e aí eu ligo para um conselheiro e ele pode ter duas ações e se indignar e falar não, isso daqui vamos levar adiante ou ele pode falar não, isso daqui não é importante então o conselheiro ele é muito importante saia de casa vote com certeza o conselho tutelar que presta um serviço tão importante para o município tem que continuar assim obrigado mesmo Zeni um forte abraço eu convido a diretora agora do PROCON do evento Gonçalves Karen Bataglia passa aqui se quiser falar um pouquinho do órgão ali Karen e também fazer o convite para esse importante evento que haverá no dia 7 e 8 de outubro ao cumprimentar então o presidente da mesa eu cumprimento a todos os vereadores agradeço pelo espaço cedido mais uma vez a gente pode contar com essa casa primeiramente no início do ano passado a gente contou com vocês onde foi aprovado a nossa lei com o nosso fundo tudo regulamentado hoje eu estou aqui muito feliz em fazer um convite o primeiro evento que o PROCON municipal está promovendo fico feliz porque a gente vai ter representantes a nível nacional da Senacom esse evento será dia 7 e 8 de outubro das 19h30 às 22h o público-alvo desse evento não se distingue somente a consumidores pois nós como órgão de proteção e defesa do consumidor também somos órgão a nível da informação também para fornecedores então com o intuito de harmonizar as relações de consumo a gente resolvi fazer esse evento abrangendo consumidores fornecedores comércio local todos que tem a relação de consumo como prestação de serviços também também os universitários os estudantes tanto de direito quanto administração publicidade estão nessa relação de consumo nós tornamos consumidores antes mesmo de nascer pois por equiparação alguém sempre vai consumir por nós e a vida toda a gente tem que ter um consumo consciente isso vai ser elencado lá as relações também tecnológicas e virtuais hoje com a lei de proteção de dados que é uma lei muito importante também vai ser alvo desse tema os serviços regulados então pelo código de defesa do consumidor estamos aqui convidando os senhores a comunidade toda que se faça presente pois é o primeiro evento do PROCON municipal sendo o primeiro evento a gente gostaria de dar continuidade disso mas para que isso aconteça a gente precisa ter público a gente precisa ter público o evento é totalmente gratuito as inscrições tem que ser feita pelo site da prefeitura para os dois dias para os estudantes vai ter certificado vai ter as horas complementares eu acho que assim temos tudo estamos trabalhando o PROCON municipal forte não somente na defesa do consumidor mas também na educação que é isso que a gente está fazendo somos exemplos principalmente nas cidades vizinhas pois o nosso PROCON ele tem um trabalho muito bem feito a nível municipal e os nossos colegas municipais eles nos convidam frequentemente para a gente fazer parte de painéis para mostrar o que a gente tem de bom aqui na nossa cidade e o que nós estamos fazendo então vou reforçar mais uma vez a minha intuição hoje a minha vinda até essa casa é para mobilizar a comunidade toda tá desde o consumidor desde o fornecedor desde o lojista todos os interessados para que participem do mercado de consumo em discussão que vai ser os nossos painéis e hoje pelo que a gente pode ver aqui a gente está defendendo mesmo antes com o CONDICA agora com o PROCON vocês estão vendo a atuação por parte da defesa enfim tanto da criança do adolescente como do consumidor eu acredito que o meu recado foi dado eu não vou usar todos os 15 minutos eu só vim mesmo fazer o convite e eu espero todos vocês lá inclusive os vereadores se tiver disponibilidade faço questão nossos palestrantes como eu falei tem a nível nacional então que vem a doutora Adriana Julius que ela é da Senacom tem o doutor Luiz Fernando que é do PROCON de Caxias ele é mestre doutor tem o Cauê Vieira que aqui ele está como especialista nas relações de consumo mas ele é advogado por parte de fornecedor então ele vai estar levantando a bandeira do fornecedor o doutor Luiz Fernando no caso que vai ser por parte do consumidor e também como representante da OAB pelo que eu fiquei sabendo agora vai ter o nosso colega conhecido de vocês o doutor Maciel que também ele já teve no lugar que eu estou e ele tem um vasto conhecimento sobre isso no segundo dia então no dia 8 de 10 teremos o Diego Geringuello de Azevedo que ele é coordenador da escola superior de defesa do consumidor de Porto Alegre o doutor Felipe Martini que ele é diretor atual do PROCON RS o doutor Fernando Luiz Fernando novamente que ele é o coordenador de Caxias que ele vai estar aqui nesse painel como debatedor e o doutor Gustavo Munhoz que ele é coordenador ele é desculpa promotor de justiça e coordenador do centro de apoio operacional do consumidor e da ordem econômica então para vocês verem que nossos palestrantes são palestrantes de todos os segmentos então não é somente para consumidor não é somente para fornecedor não é somente para estudantes é para todos nós para todos os munícipes então gostaria mesmo porque a casa ela suporta bastante que é a fundação Casa das Artes temos bastantes lugares e eu gostaria de ter lotação máxima obrigada perfeito perfeito Karen obrigado aí pela explanação não sei se já foi entregue para os feriadores para alguns e isso deixa depois aí quem puder comparecer dia 7 e 8 das 19h30 às 22h Fundação Casa das Artes então quem puder comparecer agradecemos a presença de vocês aí e Karen ao mesmo tempo que parabenizamos pelo excelente trabalho que vem conduzindo a testa daquele órgão vereador Agostinho lhe convido então para que use a tribuna o espaço do grande expediente pelo prazo regimental de até 15 minutos fique à vontade se quiserem ficar conosco aí bem como os conselheiros os candidatos também que estão conosco fique à vontade vamos dar prosseguimento na sessão cumprimento a mesa do diretor através do pedido de Rafael colegas vereadores os candidatos ao conselho tutelares os demais presentes aqui nessas galerias e os que nos acompanham através das mídias sociais vou usar esse meu expediente aqui na tribuna com base em uma frase de Platão o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados o preço que o homem de bem paga por não se envolver na política é ser governado pelos mal intencionados na realidade todo mundo exerce política em qualquer momento seja qualquer momento da vida seja na família onde a gente negocia entre os integrantes momento de comprar um carro momento de trocar uma geladeira ou de fazer um empréstimo para comprar um imóvel também muito mais os grupos de trabalho onde a gente traça os caminhos aí também existe uma política as associações na escolha dos seus objetivos como também na escolha de quem coordena essas associações enfim em qualquer momento da vida a gente está aplicando a política sem a gente se dar conta sempre quando a gente está se relacionando com pessoas a gente está fazendo política mas e a política pública é diferente é onde toda a sociedade é envolvida hoje em dia é muito comum a gente ver algumas expressões não gosto da política prefiro não me relacionar com políticos manter distância dos políticos todos os políticos são ladrões política envolve corrupção envolve indivíduos verbas e assim por diante a palavra política hoje para grande parte da nossa sociedade não soa muito bem nos ouvidos isto é muito claro se pensa como política muito como uma coisa muito distante em que só interessa realmente aos políticos ou alguns especialistas comentários políticos jornalistas na realidade a política está enraizada em cada um de nós mas porque a gente fala tão mal da política e ao mesmo tempo se diz que ela é muito importante é que apesar da existência e daquele conceito que existe muita corrupção muita manipulação de ações para atender alguns interesses específicos em qualquer ação política temos que entender que todo esse quadro político só pode ser revertido através da própria política a política é o único instrumento de ação que temos para transformar nossa sociedade tem uma frase que diz o seguinte a política é tão presente na vida das pessoas que até quando você decide não participar da política você está agindo politicamente pois está deixando que as coisas permaneçam do jeito que estão e não vê necessidade de mudança daí está a importância cidadã de participar da política vemos que embora você não queira manter distância da política você está deixando de transformar de mudar a sociedade da maneira como você pensa um exemplo que podemos citar vindo as mídias sociais neste final de semana teve uma participação política muito boa aqui nessa cidade mídias sociais teve a rua já como o bacim que teve um asfalto que parece a 600 metros e faltou a maior parte dela continuou esburaqueada e nas mídias sociais teve um rapaz que se diz síndico do local lá do bairro Aparecida como o do Dom Inácio acho que ele é síndico do Dom Inácio ele colocou nas mídias sociais o pensamento de toda aquela região que não foi contemplada como asfalto então é uma maneira de atuar politicamente eu acho que é dessa forma que a gente se manifesta e consegue transformar nossa sociedade para o que nós pensamos para o que nós almejamos então a política não é instrumento exclusivamente de nós políticos envolve muito mais do que discurso do que promessas do que eleições ela está aí para que possamos discutir decidir os problemas dentro da nossa sociedade cabe a nós participar e contribuir no sentido mais amplo porque todos nós quer queira quer não queira nós somos políticos mas eu fiz a introdução para falar para nossa sociedade para nossa população não diretamente para nós vereadores que estamos há um ano praticamente um ano nas eleições municipais daqui um ano termos novas eleições e quem vai decidir quem vai ocupar essa casa legislativa quem vai decidir quem vai ocupar o executivo municipal serão os eleitores é um pedido que eu faço para que a nossa sociedade nossa população não fique umissa esperando que os outros decidam por você a gente percebe muito bem que muitas vezes os eleitores ou a população se sente abandonada ou também abandona seus candidatos seus eleitos fica numa distância não sei se não quer se compromete num momento para eleger e depois abandona porque quer distância dos políticos ou muitas vezes também os eleitos se afastam dos 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 eleitores também a gente percebe que não há um acompanhamento pela nossa sociedade das ações do que fazem os vereadores do que pensam como votam aqui na Câmara de Vereadores como trabalho próprio executivo municipal muitas vezes também postagens colocadas nas redes sociais sociais assim a gente vê algumas manifestações não muito boas e a gente sabe que muitos que dos eleitos ou dos vereadores usam as redes sociais justamente para mostrar o seu pensamento colocam opiniões nas redes sociais com boas intenções mas o importante de tudo que eu vejo é que os eleitores devem conhecer melhor os seus eleitos devem observar nós vereadores da maneira como nós atuamos nessa casa legislativa se nós merecemos ou não continuar isto é se buscarmos a eleição continuar presente nessa casa é um pedido que eu faço aos eleitores acompanhem o que falam o que dizem as ações que praticam e como voto nessa casa legislativa e principalmente naquilo que falam sinceramente é verdade porque muitas vezes muita coisa é dita aqui ao ar assim ao vento não se sabe se é verdade não jogam como jogaram que já haviam presos no presídio novo aqui nessa casa legislativa e na realidade não sei se passou no pensamento dele ele sonhou naquela noite na realidade ainda até hoje não tem isso foi dito há já quatro meses atrás então acompanhem muito bem o que os vereadores dizem o que os vereadores fazem e suas ações também uma coisa que eu peço aos eleitores que pensem tem um ano para decidirem que não apoiem candidatos por interesse próprio ou que foram beneficiados por algum candidato muitas vezes utilizando de verbas ou recursos públicos na última semana estivemos participando da abertura da segunda edição do Aino Sul da América Feira Internacional do Vinho uma nova feira de negócios que vem a incentivar muito nossa produção de uvas e vinhos e também certamente incrementar nosso turismo essa segunda edição realmente comparando-se com a primeira mostrou que ela vem com força total muito fortificada e que vai permanecer aí por longos e longos anos ainda mostrou muito forte muito bacana muito bom essa feira quem pode estar presente lá deve ter percebido isso comparativamente com a edição do ano passado muito bom para a nossa cidade nesse fim de semana recebi um comunicado do Sindicierp no WhatsApp pessoal sobre uma decisão acredito que foi unilateral do Executivo e não ter debitado a contribuição sindical dos sindicalizados eu acho que antes de tudo de tomar uma decisão dessas deveria haver uma conversa então temos aí que não sei se foi engano ou uma decisão unilateral do Executivo mas afinal de contas não foi debitado então fica aqui o nosso protesto contra essa decisão do Executivo Municipal de não ter debitado a contribuição sindical dos sindicatos dos funcionários públicos também gostaria de citar sobre a audiência de prestação de contas da saúde que aconteceu na última terça-feira eu fiz algumas considerações naquele momento eu gostaria de repetir agora eu considero muito infeliz a colocação ou a comparação que alguns vereadores fizeram sobre o sistema de saúde de nossa cidade comparando com municípios que vivem em piores situações acho que é uma é muito infeliz essa colocação nós temos sempre que buscar comparações com o que está no topo eu vi uma frase eu acho que é o coronador do movimento de origem negra no sábado lá na Fundação Casa das Artes em que ele disse o seguinte Bento é uma cidade de referência e quando é naquele momento eu me lembrei do que tinha acontecido aqui e do que aconteceu muitas vezes vereadores para justificar alguma situação na saúde da educação comparam com municípios de piores condições vamos comparar com o que está lá na frente nunca comparar lá atrás olha comparar com o que está atrás de nós é retroagir eu faria se nós tínhamos que fazer uma comparação com a saúde aqui de Bento nós poderíamos pegar referência nós como Bento Consolves no governo de acho que foi 2009 2013 no governo do Luned falecido Luned em que nós tínhamos uma saúde por excelência naquele momento o interior do município os postos de saúde tinham médico todos os dias o interior tinha médico cinco dias por semana aberto os cinco dias com a enfermeira aos cinco dias então vejamos se nós temos que buscar referência na saúde nós temos que buscar a referência aquela do governo anterior é lógico depois tivemos quatro anos em que tivemos um caos na saúde agora acho que o Diogo está tentando voltar porque no final de quatro anos aí tivemos falta de remédios falta de médicos e assim por diante agora eu acho que o secretário Diogo está tentando recuperar mas como referência ele pode usar o governo anterior ao governo Pazin sobre segurança a gente viu a notícia semana passada assim dita por por alguém responsável até pela segurança pública em que Bento Consolvi está de uma cidades mais inseguras do estado e isso foi reprisado em dois três momentos dois três jornais na RBS eu acho que nós temos que discutir muito bem em buscar algumas ações que realmente a gente possa reverter no futuro próximo pode ser né mas que a gente pratique alguma ação que realmente a gente tenha um resultado concreto para resolver esse problema da segurança do nosso município uma boa tarde e uma boa semana a todos Obrigado vereador Agostinho Solicito que o segundo secretário faça a chamada dos senhores vereadores inscritos para se manifestarem na explicação pessoal pelo espaço regimental de sete minutos e desse for líder de bancada Convido o vereador Anderson Zanella que usa essa tribuna Senhor presidente e demais colegas da mesa senhores vereadores senhoras e senhores que nos acompanham nas galerias desta casa a todos que acompanham através das mídias sociais dos canais de comunicação também desta casa o vereador que me antecedeu falou bem está de parabéns belas palavras vereador realmente temos que comparar a nossa saúde que é uma das melhores do país com nós mesmos vamos nos remeter ao ano de 2009 a 2013 onde a herança deste governo que é o mesmo herdou 56 milhões de dívida era muito fácil fazer saúde fazer educação fazer obras e não pagar era muito fácil deixar o legado que foi deixado para que nós munícipes tivéssemos que com muita bravura com muito empenho com muita luta sanar este buraco das contas públicas que ficou daquela excelência que vossa excelência disse que existia gastar sem responsabilidade gastar sem ordenamento ordenamento é fazer com que se crie o caos logo depois e não foi uma exclusividade de Bento Gonçalves vivemos isso por um partido durante 16 anos que quase acabou com o nosso país com um partido que institucionalizou a corrupção dentro do governo então foi muito bom nós iniciar e tocar nesse tema porque realmente temos que comparar a nossa saúde da mesma forma que nós a herdamos da mesma forma que nós a herdamos precisamos e aqui escuto muito e é muito fácil ser oposição é muito fácil ser oposição criticar por criticar não apresentar as soluções não trabalhar de forma conjunta é o que se escuta de alguns poucos nesta casa e é natural e não pode ser diferente com tudo que estamos entregando a nossa comunidade com tudo que estamos trabalhando nos empenhando e fazendo por nossa gente não poderia ser diferente eu entendo o desespero deles eu entendo a amargura e eu entendo a forma raivosa como eles se manifestam nesta casa é natural é por natural e é bom realmente que quem esteja em casa nos assistindo que quem nos acompanhe há um ano do processo eleitoral que se atente que enxergue que observe que observe cada mês mais o trabalho nesta casa como disse o vereador que me antecedeu porque falar criticar também é muito fácil o importante é o que a gente entrega para você que está em casa o importante é o que a gente entrega a nossa comunidade escuto que às vezes aqui não se pode se aprova projetos rápido que não me autorizam pedido de vistas mas é importante que quem esteja em casa saiba que antes de vir a plenário os projetos passam pelas suas devidas comissões e transitam pelas comissões quando não em regime de urgência por mais de 15 dias projetos que são públicos de fácil acesso principalmente dos vereadores desta casa tem coisas muito técnicas tem processos muito técnicos e aqui me refiro exatamente a obra do túnel edital que foi retirado na planilha orçamentária foi utilizada a tabela SINAP a mesma que o município utiliza em todas as obras e também na empresa que realizou o projeto foi usado a tabela do CIPRO que é uma tabela usada padrão pelo DENIT uma tabela padrão pelo DENIT ou seja haviam conflitos de valores pelo uso das duas tabelas em outro ponto em outro ponto que a procuradoria solicitou a retirada edital é quanto a lei municipal sobre o ISS com a nova fórmula ao calcular os percentuais o BDI que era de 24,23% e com base na nossa lei passa a ser 22,07% ou seja teremos uma redução com as alterações feitas no processo do edital em torno em torno de mais de 3 milhões de reais e aqui com muito com muita tranquilidade em nome do governo anunciamos a todos que amanhã estará lançado oficialmente relançado oficialmente o edital de construção do túnel não o feito hoje porque há necessidade de sua publicação em jornal de grande circulação então amanhã estará nos jornais o reeditamento o relançamento do edital do túnel do bairro São João quando falamos aqui em segurança e escuto várias manifestações muitas vezes pejorativas ou quem sabe até torcendo para que não dê certo para poder ter discurso para poder se ter algum tipo de discurso mas difícil é realmente buscar as informações técnicas onde realmente deveriam fazer onde realmente deveriam fazer é importante quando se fala em segurança saber que alguns itens que alguns dados realmente eles são técnicos e não podem vir ao público mas para a alegria de todos os senhores para a alegria de Bento Gonçalves num trabalho liderado pelo prefeito Guilherme Pazin desde 2013 quando ainda do governo Tarso sobre novas possibilidades de construção do presídio na próxima quinta-feira às 10 horas da manhã estão todos os colegas vereadores de comunidades de Bento Gonçalves convidados à inauguração do presídio estadual de Bento Gonçalves repito estão todos convidados para a inauguração às 10 horas da manhã da próxima quinta-feira do presídio estadual de Bento Gonçalves com a presença do governador Eduardo Leico é fácil vir aqui falar 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 por ser oposição muitas coisas são técnicas e muitas coisas somente a SUSEP tem o devido acesso porque mais uma vez repito o presídio estadual de Bento Gonçalves servirá para o governo do Estado de exemplo a ser seguido em todas as futuras instalações nada mas absolutamente nada poderá dar errado e dará errado para que não se tenha frustrado a esperança assim como nós tivemos de fato a realização deste presídio nas mais diversas regiões do nosso Estado então muito cuidado antes de criticar por criticar e não procurar as informações onde realmente deveriam procurá-las está de parabéns a todos os vereadores e foram muitos para não dizer a grande maioria aqui que se empenhou que lutou que brigou que batalhou para que pudéssemos ter no meu ponto de vista as duas maiores obras e realizações que clama a nossa sociedade que é a construção do túnel e a abertura do presídio estadual está de parabéns o governo um governo que não é de um partido político um governo que é de uma grande base sim que orgulho ter uma grande base num governo que são mais de uma cabeça que pensa é mais de uma mão que faz é mais fácil de entregar é mais fácil de executar é mais fácil de se aproximar de você cidadão Bento Gonçalves me orgulho muito como parlamentar poder estar marcando junto com os colegas da história de Bento Gonçalves para encerrar presidente gostaríamos de anunciar também e convidar a comunidade de Bento Gonçalves para o dia 9 de outubro da inauguração da nova unidade básica de saúde do bairro São João semana que vem teremos muito mais boas novas a todos os senhores e a todas as senhoras um forte e fraterno abraço uma grande semana a todos convido que use essa tribuna o vereador Edson Bias Boa tarde à mesa diretora aos colegas ao Gerson ao Ney e ao Dedé hoje o Marcelo não apareceu estou te esperando Marcelo beleza moçada assim ó estivemos na terça-feira lançamento da 34ª feira do livro que acontecerá em Bento Gonçalves na Via de Vino do dia 2 ao dia 13 de outubro espero que todos os Bento Gonçalves compareçam na feira do livro pois cada livro é uma viagem dia 27 de setembro é comemorado o dia mundial do turismo a referência é uma das mais importantes atividades econômicas da atualidade pertencente ao setor terciário da economia o futuro com certeza vai depender muito do setor terciário da nossa economia essa data foi oficialmente estabelecida pela Organização Mundial do Turismo no ano de 1980 logo após a sua implantação do seu estatuto os diferentes tipos de turismo rural ecoturismo cultural religioso de aventura de pesca e etc são considerados a partir dos produtos oferecidos pelos territórios e também a partir dos tipos de consumidores grupos religiosos jovens adolescentes idosos esportistas empresários estudantes entre outros um local considerado como destino indutor para o turismo costuma oferecer uma gama variada de práticas ou atividades específicas tradições espiritualidade ou tempos religiosos aspectos e características geográficas históricas sócios e arquitetônicas além de serviços de infraestrutura em geral para o estabelecimento de grupos turísticos quero agradecer novamente aos colegas onde a gente aprovou aqui esperamos o prefeito sancionar a lei de minha autoria do dia municipal do ecoturismo esse dia com certeza vai ser de muito muito proveito para o turismo da nossa cidade onde a nossa cidade tem tudo a ver com isso daí é vinho e no turismo vinho e natureza isso vai ajudar muito a alavancar aonde o turismo que vem para Bento Gonçalves com certeza ele traz dinheiro e esse dinheiro ele fica na nossa cidade aonde ele serve para o esgoto para uma boca de lobo para um colégio para um buraco enfim aonde é um dinheiro que vem e não sai ele ajuda a construir uma cidade melhor para nós que vivemos nela quero destacar também ainda falando do turismo nosso aqui que nós tivemos a segunda-feira do vinho que se encerrou sexta-feira aonde nós tivemos aproximadamente visto num site de notícias da nossa cidade eu vou ter que começar a falar aproximadamente porque outro dia eu falei algo aí e não era correto aonde nós tivemos 300 expositores com a presença de 31 perdão 17 países envolvidos 21 países corrigindo é 21 países que está escrito aqui no site desse veículo de comunicação com um volume de negócios que ultrapassou 10 milhões 180 marcas aonde teve um volume total de 26% dos expositores em relação a feira da primeira feira que aconteceu aqui na nossa cidade 6,6 mil profissionais ligados ao segmento isso é fantástico uma cidade que tem turismo com certeza só tem a crescer eu quero falar aqui também na nossa maior cooperativa Aurora cooperativa vit vinícola Aurora em relação ao seu suco de uva integral no mercado externo não poderia ser mais positivas a maior vinícola do Brasil espera chegar no final de 2019 com um volume exportado do suco integral 400% maior do que o ano passado é uma mercadoria nossa do nosso interior dos nossos agricultores aonde somente a cooperativa Aurora alcança 400% acima do ano passado por hoje é isso muito obrigado a todos e não podemos deixar de agradecer a Deus por nos permitir este momento com a palavra o vice-presidente da casa vereador Jocelito Leonardo boa tarde senhores vereadores público aqui presente imprensa público que nos assiste através das redes sociais fico muito feliz sim aos senhores que nos assistem senhores vereadores ao líder de governo anunciou a inauguração do nosso presídio nosso presídio do nosso município essa novela desse presídio aí vem de lá de trás antes de 2008 né pessoal passou um governo entrou outro deram andamento e vai ser entregue então nós já estamos falando mais de 10 anos e está aí saiu do papel é para o nosso município o mergulhão para aqueles que tudo quanto pior melhor e dava um risadinha cadê o mergulhão vai sair é só conversa aqueles que torcem contra mas eles não torcem contra o prefeito eles torcem contra vocês eles torcem contra você que está nos assistindo ele não torce contra o prefeito porque a que projeto se não passo aqui nessa casa você não tem estrutura para a nossa comunidade nós não podemos fazer de de uma audiência pública uma prestação de contas da saúde fazer uma briga pessoal aí eu sou contra se alguém vai ser candidato a prefeito A B C vai ser o ano que vem vamos para os debates aí pode ser alfinetane na hora certa mas vamos construir e apoiar trazer ideias o secretário esteve aqui e quando acabou a audiência falou olha eu aceito as críticas a crítica para construir mas não aquela crítica para destruir quando um vereador falou que cada ano que passa a nossa saúde está cada vez pior eu falei que tem muito para melhorar a saúde é a pasta principal de qualquer município quem não fica doente em casa esses dias semana passada ninguém veio me falar e escreveu mandar por e-mail eu tenho plano de saúde eu levei o meu filho esperei duas horas e pouco e eu vejo aqui que não pode ficar na UPA duas, três horas depende do horário vai dar demora eu fui lá onde eu tenho o plano tinha dez na minha frente fiquei esperando só que a diferença quem vai na UPA já sai com todos os remédios na mão e quem tem plano paga um X e vai lá na farmácia lá para chamar os 300 conto aí não está bom nunca está bom eu não estou dizendo aqui não me interpretem que o Tonieto falou ou vão montar o videozinho que daí só coloco aí para dizer que o Tonieto está falando que a notícia a saúde está excelente não me interpreta desse lado eu venho aqui ninguém ninguém me falou eu venho de outra de outra legislatura tinha um monte de problemas porque o outro governo tudo bem já passou estamos aqui para o sétimo ano farmacêutico lá no Tancredo tem um farmacêutico o pessoal vai lá ser atendido está com dor de garganta o senhor pode passar ali já leva o antibiótico não tinha isso aí hoje tem no Licorçu hoje tem farmacêutico unidade central UPA e Botafogo e São Roque mas tudo é um começo a obra ali do bloco dos leitos eu estive lá eu me sinto orgulhoso vieram aqui falar da política porque vocês tem que prestar atenção nos candidatos quem vocês votam com certeza só que eu não vou sei lá se ano que vem eu sou candidato ou não mas eu tentei ajudar já veio 500 mil reais esse ano para a nossa saúde pensando em vocês e mais uma emenda entre fevereiro e março do deputado Marlos Santos um milhão não é para mim mas para vocês bloco cirúrgico as obras maquinárias estão em aceleração bloco dos leitos UPA os leitos bloco cirúrgico o bloco A bloco B é a coisa mais linda que vai ser eu me sinto orgulhoso desses projetos que eu fiz parte o ano que vem tem política não sei se eu sou candidato mas quando meu filho tiver 10 12 anos vou passar nos lugares e falar para ele Pascualotto o pai ajudou fazer esse projeto para a nossa comunidade isso não tem preço e vamos seguindo trabalhando ajudando porque criticar aí é fácil demais meu boa tarde uma ótima semana presidente foi citado vereador Gilmar então quinta-feira todo mundo convidado para a inauguração do presídio estadual aqui de Bento Gonçalves todo mundo acompanhou a trajetória o sacrifício desta obra muita gente envolvida lá desde o governo Ieda enfim veio dinheiro voltou enfim está lá a obra essa está concluída a questão da travessia da BR 470 muitos muitos anos pedindo pedindo agora 15, 20 dias um mês não vai fazer mal para ninguém é importante que depois não pare a obra que é melhor parar agora acerte a documentação faça a licitação correta e siga um marco para Bento Gonçalves BR 470 a travessia do túnel vai ficar para a história nós temos outro problema o trevo sul o trevo central aqui também nós temos que resolver mas cabe a nós juntos unidos buscar recursos para essas coisas a gente sabe que as empresas não estão bem hoje se as empresas não tem bem não entra dinheiro e não tem dinheiro de sobra para a prefeitura aplicar não existe um milagre viram a prestação de contas 9 mil famílias buscam remédios gratuitos na farmácia do município 9 mil famílias buscam então por mês por mês por mês buscam 9 mil famílias então com calma com calma que tudo vai se ajeitar as empresas tem que faturar e quem sabe todo mundo vai se ganhando isso com a palavra o vereador Elvio de Lima MDB senhor presidente senhores vereadores senhoras senhores autoridade já mencionada eu quero inicialmente parabenizar o Nadir Zene pela explanação que ele fez aqui hoje do Condica do trabalho que é feito pelo Condica agora que vai ser escolhido também os conselheiros o conselho tutelar então acho que é de grande importância para a nossa comunidade nossas crianças que a gente sabe que tem que ter um cuidado uma fiscalização muito grande e essas pessoas que estão se disponibilizando aí a concorrer o cargo com certeza são pessoas capacitadas que já mostraram que tem tem como fazer esse papel aí então agora cabe a comunidade escolher essas pessoas aí a questão aí da da Jacmo Bassim até que o vereador o Agostinho ali falou também essa essa rua aí há muitos anos acho que na outra legislação ainda eu pedi através de uma solicitação que fosse asfaltada porque lá temos duas empresas grandes que era antigamente a Ferrarte hoje é outro nome não me lembro e a Plastibento e as carreta todas elas tinham que ser puxadas com a máquina porque não subia patinava as carretas pesadas e aí foi indo foi indo e nem existia esse condomínio lá embaixo ainda esse que o pessoal está solicitando agora e aí ela entrou dentro daquele programa daquele financiamento do túnel então quando saiu lá da linha Ferre saiu essa rua aí também mas fiquei até contente falei lá para o pessoal da comunidade e ela foi lá e foi feito aquilo que foi determinado que estava liberado então ela não chegou lá no condomínio porque ela não estava previsto quando foi feito a época lá mas com certeza no momento que dá a gente vai procurar também puxar o asfalto até lá eu posso falar aqui que eu tive não sei quanto tempo faz um mês dois meses que eu falei aqui bastante reivindiquei sobre a 431 onde lá foi colocado várias placas tive no Dair em Porto Alegre falei com o diretor fui lá hoje tu passa lá até uma perfeição de placa graças a Deus não deu nem um acidente e se der um acidente não é por falta de sinalização até esses dias atrás eu vi uma matéria no jornal o prefeito lá com um grupo de pessoas lá olhando para melhorar até estranhei pô como é que não me convidaram para estar junto lá porque eu fui eu muito batalhei para aquela sinalização lá mas não me convidaram mas digo tudo bem para mim não é indiferente o importante é o resultado lá para aquela para aquela comunidade que fica fica bom eu estou misturando os assuntos aqui porque eu nem ia falar mas aí já aqui me deu na telha de falar eu estou falando nós temos aí a questão até a gente sabe das dificuldades que a gente está o movimento sindical está passando hoje na questão das novas leis que veio aí o nosso presidente ele toda hora está fazendo coisas assim que deixa a gente meio preocupado mas ele fez uma coisa que eu achei até bem interessante esse dia ele jogou ali que hoje tu tem que todo aposentado quem é aposentado aqui sabe que todos os anos tem que ir no banco provar que tu está vivo prova de vida e se tu não vai lá tu não recebe e se tu está mal numa cama tu está aduentado o que for tu tem que ser levado pela família lá que tu está vivo não adianta e eles não vão na tua casa agora ele deu se eu não me engano um decreto não sei lá o que que foi que um agente da previdência obrigado ir na casa certificar que aquela pessoa está viva então isso é muito importante importante porque eu acho que tem pessoas que tem dificuldade de se deslocar sair de casa para ir num banco e aí então agora o agente vai ser obrigado ir lá certificar que está vivo puxa né tem que dizer que tu está vivo não é fácil então é ficar e outra que ele fez também no mesmo tempo ele jogou ele jogou outra aí agora que todos os processos trabalhista ele vai incidir em cargos naqueles parcelas que não tinha que tinha isenção como terço de férias férias indenizadas um monte de coisa ali que não tinha não incidia imposto para a empresa e agora vai incidir a empresa lá fazia um acordo lá um acerto com um funcionário de 30, 40 mil que botava jogava 15 lá como danos morais como um monte de coisa para não incidir agora não tem que pagar agora vai ser cobrado também o imposto disso aí então tira de um lado e bota do outro outra coisa também que eu vou aproveitar tenho mais um minutinho aí a gente está tendo muita dificuldade hoje falar para trabalhador assim na questão de de rescisões as rescisões não mais é necessário homologar em qualquer sindicato ele pode ser homologado no escritório na empresa e está acontecendo muito mas está acontecendo muito erro muitos trabalhadores estão vindo ao sindicato depois para fazer a conferência e um monte de irregularidade que tem e aí o que acontece aí a gente tem que corrigir tentar entrar em contato com a empresa para poder dar uma acertar ali senão aquele trabalhador que não foi assistido por um sindicato qualquer categoria ele acaba entrando com o processo na justiça do trabalho e a justiça do trabalho está abarrotada de processos de coisas sumaríssimo coisas que tem que ser decidido rápido então em Porto Alegre esse dia eu conversei com a presidenta do tribunal tem mais de 50 mil processos tudo de de pequenos valores assim para ser decidido então ele abarrota a justiça do trabalho então acho que a melhor coisa que tem é a conferência junto a entidade que representa para ver certo o que está se está tudo dentro dos conformes ali então pessoal seria isso aí uma boa semana a todos aí até segunda-feira se Deus quiser com a palavra o vereador Moacir Camerini PDT boa tarde a todos uma saudação especial ao doutor Vinícius Boniatti que nos acompanha na sessão de hoje meu procurador meu apoiador e também a todos os candidatos a conselho tutelar que ainda se encontram e que alguns já foram embora mas foi muito importante ouvir a fala do pessoal do Condica eu que falo com propriedade porque atuei como conselheiro tutelar e creio que é importante aos que vão concorrer saber que tem muito trabalho pela frente e quando falo em trabalho no conselho tutelar eu não falo de somente investigar quem bate em criança ou muitas vezes aquelas crianças que estão pedindo esmola no semáforo que também faz parte do trabalho mas eu falo aos novos conselheiros que se atenham a mais de mil famílias que estão sem vaga de creche no município que se atenham a falta de pediatra que isso é um direito das nossas crianças ter atendimento pediatra lá na região norte lá em São Roque e muitos outros atendimentos de saúde das crianças eu poderia aqui falar um monte da falta de estrutura para nossas crianças se hoje o conselho tutelar tem uma estrutura um pouco melhor eu tive uma participação nisso e está aqui o Gerson que muitas vezes me entrevistou quando era conselheiro tutelar das mudanças que nós fizemos no conselho tutelar quando eu saí do conselho tutelar a deficiência de vaga de creche na cidade era de 285 crianças hoje passa de mil esperando vaga de creche e não vejo nenhum movimento do conselho tutelar entrando com representação contra o município e coisa parecida eu representei contra o prefeito Lunelli que era do meu partido na época representei contra ele várias vezes por não apoiar o conselho tutelar então fica aí o compromisso a todos vocês que vão concorrer que façam tem trabalho tem é só arregaçar as mangas e trabalhar eu não podia deixar de falar também de algumas notícias que a gente lê por exemplo eu vi aqui um ex-prefeito fazendo uma matéria Alcindo Gabrieli que diz o título acredito que ele foi infeliz hoje ser novo na política é apenas um jogo de marketing diz o ex-prefeito ora o que é ser novo na política hoje é lutar contra o cabidaço de emprego é não entrar no sistema de muitas corrupções que acontecem em governos nesse país hoje ser novo na política é querer mostrar trabalho e não acomodação de cargos políticos por tudo que é lado como aquela coligação hoje que nós temos no governo municipal aqui que é de nove a dez partidos então esse tipo de novidade que o povo quer então acredito que não é jogo de marketing é mostrar a verdade e não prometer fazer promessas e renovação de promessas e se juntar grupos para defender interesses próprios muitas vezes de partidos principalmente outra questão muito importante não paro de ser chamado e essa semana também mais uma verificação de uso da máquina pública para particulares é e pior não é para uma pessoa normal estive no bairro Santa Marta vendo uma máquina trabalhando na casa do coordenador de frota e logística da prefeitura da secretaria de obras é na casa dele utilizando a máquina da prefeitura seu secretário Amarildo Locatelli o nobre da terra rasada poderia nos explicar essa também se estão liberando além do salário as máquinas para trabalhar nas casas dos CC's é dos CC's temos fotos temos tudo então isso também será encaminhado ao Ministério Público para apurar porque não basta o salário a mordomia muitas vezes tem que ter máquina da prefeitura contrata uma máquina particular eu sou vereador quando eu preciso de uma máquina eu vou lá e contrato eu recebo dinheiro público para trabalhar e não tenho que receber benesses da prefeitura enquanto as casas vizinhas precisam de uma entrada não tem máquina e falando da prestação de contas do secretário de saúde que teve aqui não explicou nada do que eu pedi inclusive eu queria fazer uma entrevista com o mesmo sobre a Fiat Toro o caminhonetão aí vi um vereador falando que estão entregando muita coisa para a comunidade sabe o que estão entregando é conforto para aqueles que usam da máquina pública como secretário com carrões prefeito corola novo secretário de saúde Fiat Toro 4x4 130 mil recurso da atenção básica da saúde recurso da atenção básica da saúde que veio do governo federal e me digam se estou errado de repente há aqueles que vão dizer isso é fake news é memes por que não dizem que o vídeo que eu fiz deles saindo aqui que tinha Fiat Toro aqui é memes também mas isso ninguém fala ninguém fala outra questão também que falando em estrutura pública seu presidente nesta casa recebemos acredito que todos os vereadores receberam do observatório social alguns levantamentos aqui da casa mais recursos públicos mal gastos gasto de com 30 assinaturas de um jornal e ao preço de 390 sendo que o o observatório fez a ligação no devido jornal e custa 180 o porquê do alto faturamento alto valor e 30 assinaturas presidente tem 17 vereadores bota que precise mais um jornal para a imprensa acho que está saindo do do normal aí também as assinaturas os gastos com assinaturas sobre o asfalto lá da pavimentação lá da já como bacia realmente eu venho pedindo isso há anos e o objetivo principal aqui o outro vereador falou das empresas realmente tinha esse problema na descida realmente agora a grande demanda que tem lá nos dois prédios eu digo dois condomínios dom inácio 1 e dom inácio 2 aquilo lá é um bairro só dentro daquilo são mais de mil pessoas acredito não sei quantos carros que transitam lá e não concluíram a obra é obra parcelada eu já falei aqui é meia boca e os problemas de saúde nobre vereador Toneto o senhor veio aqui defender a saúde o senhor tinha que realmente ir lá ver não só ir comer churrasquinho lá quando estão fazendo o posto de saúde ir ver as pessoas que são mal atendidas as pessoas que são mal atendidas o senhor não quer falar as pessoas que não tem tratamento que estão morrendo falei aqui na semana passada vereador que chamaram o cara para fazer a cirurgia depois que estava morto o senhor tem que ter compromisso com a comunidade vereador o senhor tem que ver quando as pessoas são mal atendidas uma senhora ficou dez dias esperando atendimento lá na UPA que precisava de um tratamento em Caxias o senhor que tem os seus conhecidos o adjunto lá a gente sabe trabalhou com o senhor aqui no gabinete não sei se aparente o senhor que está dizendo trabalhou com o senhor aqui na câmara agora está lá de adjunto e o senhor não resolve vamos começar a trabalhar vereador seria isso minha gente convido que use a sua tribuna vereador Moseis Scuster legislar e fiscalizar é para isso que cada um dos que estão aqui cada um dos 17 que aqui estão foram eleitos legislar e fiscalizar eu cada dia que que passa a gente vai amadurecendo um pouquinho mais e é bacana é bacana sim nós virmos a tribuna para dizer o que está bom realmente tem muita coisa bacana na nossa cidade festival de balonismo é o turismo crescente ter obras acontecendo é o avaliação nacional de vinhos é legal isso é bom a cidade anda bem mas os vereadores da câmara municipal de vereadores de Bento Gonçalves foram eleitos para legislar e fiscalizar eu vou deixar um questionamento aqui para os senhores vou fazer uma colocação entre o dia que nós votamos aqui a obra do túnel da 470 abertura do processo licitatório e o cancelamento abriu o processo licitatório e depois ele foi suspenso foram 15 dias se tivessem nos dado esses 15 dias aqui com pedido de vistas para legislar e fiscalizar talvez a obra não tivesse sido suspensa e nós teríamos ela andando então muitas vezes um pedido de vistas é tido como oposição legislar e fiscalizar querem que nós abandonemos isso legislar e fiscalizar fazer um pedido de vistas fazer um questionamento é ser oposição então quer dizer que tudo que nós votamos a favor não significa nada agora fazer um questionamento relativo a um projeto é ser oposição tabela sinap tabela cicro eu acho que é isso tabela cicro mas isso não devia ter sido visto na elaboração do projeto tem quantos procuradores o município tem a área técnica quantos técnicos tem demoraram quanto tempo para ver que tinha que utilizar a tabela sinap e não a tabela cicro que é uma tabela do denite peraí mas a obra não é do município então legislar e fiscalizar legislar e fiscalizar legislar e fiscalizar fiscalizar e legislar é tido como ser oposição que triste realidade que triste realidade cobrar também podemos inserir ou legislar fiscalizar e cobrar cobrar a inauguração do presídio que era para 100 janeiro depois passou para julho e agora essa semana a coisa é tão sigilosa ela está tão assim escondida de quem tem que legislar fiscalizar e cobrar que nós nem sabemos bom, hoje nós ficamos sabendo quando vai ser inaugurado aí o vereador da cidade que foi eleito com 1.500 1.400 1.100 1.200 votos e que tem atrás de si uma população toda cobrando explicações ele tem que também ficar refém de informações que nunca vão vir para ele ele é o último a saber os vereadores são os últimos a saber sigilo de informações para os vereadores sigilo só que muitas vezes e aí eu dou os parabéns a alguns secretários que fazem a coisa bacana que estão sempre à disposição eu ia aqui parabenizar o secretário Rodrigo porque o turismo está movimentando milhares de turistas novos no município pelo excelente trabalho que ele faz e outras áreas também tem um excelente trabalho agora o que eu pergunto é o seguinte quando nós questionamos uma obra como a do túnel ou quando nós questionamos que não é responsabilidade do município ok mas quando nós questionamos a questão do presídio nós queremos informações porque a população quer saber em vez de utilizar o expediente da tribuna livre para dizer ó pô o vereador está pedindo ele foi eleito com 1.500 votos tem 1.500 pessoas atrás dele que querem saber dessas informações por que que não vem aqui a tribuna e diz olha nós deu problema lá na licitação da 470 porque tinha o problema da tabela porque tinha a questão aí da legislação não deixa deixa correr deixa o vereador questionar deixa ele gritar deixa ele pedir o que que é o vereador não é nada ele quando eu precisar que ele peça para trocar o poste lá da a lâmpada da rua da minha casa ele vai lá e ele pede agora as informações que são importantes e que a população precisa saber e que nós como legisladores e fiscalizadores precisamos saber vamos deixar em sigilo é sigiloso é técnico mas como técnico nós somos o que afinal nós somos o que somos aqueles que vem à tribuna para parabenizar as obras nós queremos algumas explicações isso não significa que somos oposição querer explicações querer entender querer legislar fiscalizar e cobrar que triste realidade eu discordo um pouco da sua fala vereador Agostinho no que diz respeito a referência em saúde eu vejo o secretário Diogo fazendo um belíssimo trabalho pode melhorar pode sim mas ele vem corrigindo coisas que começaram lá justamente no ano onde vossa excelência citou que deveria servir como referência acho que aquele período é um período bastante complicado e fez com que o reflexo na saúde atual fosse em decorrência daquele período e talvez a referência que nós devemos utilizar é a referência do atual ou seja hoje está bom amanhã pode ser melhor porque hoje foi assim amanhã pode ser melhor o período atual pode ser usado sim como referência mas referência para melhorar ainda mais então é isso que eu digo vir aqui a tribuna parabenizar dizer que está bacana isso é legal tem coisa muito legal acontecendo mas nos negar o direito às informações simples nos negar muitas vezes a discussão de uma matéria por mais tempo realmente tem coisas que ficam 15 dias nessa casa tem coisas que chegam numa semana e são votadas na semana seguinte e não é discutido como deveria ser e o exemplo mais claro disso é o túnel da 470 nos negar informações não nos deram as informações que nós precisávamos e agora nós estamos aqui esperando a população de São João e a população da cidade esperando que a obra saia eu torço para que saia eu torço para que o presídio seja inaugurado eu torço para que as coisas boas aconteçam em número cada vez maior mas eu torço também para que não nos neguem informações das quais nós como vereadores temos o direito de receber com a palavra o vereador líder vereador Agostinho vou falar do assunto que ele me citou não vou falar do assunto não falou sobre atendimento e eu coloco como referência aquele governo do Lunelli porque nós tínhamos um atendimento ter referência naquele período isso quero dizer prova disso não estou aqui discutindo o governo do Lunelli questão financeira questão econômica estou discutindo o atendimento na saúde que era isso que foi colocado que eu coloquei no momento da audiência pública da saúde então é referência assim o atendimento nos postos de saúde no governo do Lunelli não discuto questão econômica daquele período obrigado com a palavra o vereador líder da bancada do PP nessa casa legislativa o vereador Nery Mazuki boa tarde a todos senhores da mesa diretora senhores vereadores nossa imprensa sempre ativa e presente Gerson da RS Com Dedé da Rádio Web e o Valnei da Rádio Difusora a todos é sempre um prazer recebê-los aqui para que divulguem as coisas boas ou ruins por essa casa feitas ou por qualquer ente público primeiramente quero falar que o o governador que me se deu está com toda a razão quanto a projetos que vem nessa casa e são votados rapidamente então até como sugestão que se mude o regimento interno e que se tenha primeira e segunda votação que aí dá mais tempo hábil para corrigir esses erros que às vezes não são críticas são críticas construtivas e eu digo sempre quando é crítica construtiva seja no município seja no estado seja no país é bem vinda porque se ajusta aquilo que está errado nós não estamos aqui para criticar governo nenhum todos os vereadores estão aqui para trabalhar para a comunidade mas certas vezes tem projetos com erros sim e que nós devemos às vezes pedir vistas ou que seja votado em duas votações para que esses projetos sejam corrigidos e saiam redondos aqui para que vão para a licitação ou para qualquer outro sistema que o município fizer rapidamente e com objetividade para ser construído rápido quero parabenizar aos organizadores da feira de vinhos que aconteceu nesta semana que lá estive o grupo Vieres Festa da Itália uma grande organização de vinhos teve 21 países do mundo participando e é uma forma vereador Volney de ampliarmos isso de ampliarmos cada vez mais termos pequenas vinícolas eu vi lá muitas pequenas vinícolas participando e lá é uma feira de negócios foram negociados mais de 10 milhões de reais e o mundo cabe ao município o que desburocratizar fazer com que se ande mais rapidamente quando falo em desburocratizar é agilizar os processos não é não pedir licença disso licença daquilo não dentro da lei mas fazer o mais rápido possível de liberar uma empresa porque a gente aqui tem muitos empresários que são vereadores que às vezes a gente entende que se a gente tem aquela empolgação de abrir um negócio se demorar tanto com burrocratia e tudo a gente até desista de abrir e tem acontecido muitas vezes aqui no nosso município não a burocracia em termos do documental mas a burocracia em termos de rapidez rapidez para desburocratizar isso isso é importante eu acho que a agilidade uma empresa tem que ser agilidade porque eu digo sempre o dinheiro que todos nós aqui recebemos que o prefeito o senhor prefeito que os senhores secretários e que os senhores funcionários da prefeitura recebem são de pagamento de impostos então se agilizarmos quanto mais essas empresas mais impostos entrarão para o município estive também participando para fechar a semana no sábado na grande avaliação nacional de vinhos onde eu quero padronizar os envolvidos especialmente a EB a sombra de etnologia que organiza esse evento desde 93 a qual comecei junto com eles organizar esse evento naquela época e foi uma grande uma grande festa digo do vinho nacional é a maior feira do mundo de vinhos nacionais é considerado a maior avaliação do mundo onde tinha mil participantes na feira e mil participantes qualificados degustadores de vinho enólogos e apreciadores de vinho amantes do vinho foi uma grande festa isso impulsiona o turismo isso impulsiona quem produz o vinho isso impulsiona toda a cadeia produtiva tanto do vinho como de qualquer outra empresa porque as pessoas que vêm comprar vinho às vezes não vêm só para comprar vinho cobram móveis compram outras situações que são necessárias aqui no município que tem aqui no município que aqui eu digo sempre nós somos um município rico em empresários ricos em empreendedores que aqui cada metro de chão nasce um empreendedor isso eu digo sempre nós temos a raiz de empreendedorismo aqui e nós temos que buscar sempre qualificar mais o nosso município em termos técnicos de executivo principalmente que trabalha mais com essa parte da cadeia e cada vez mais agilizar os processos para a abertura de centenas de novas empresas que abrem todos os anos ou daqui desloco a Brasília certas situações que estão sendo bastante discutidas e bastante criticadas por toda a população a uma crença equivocada de que o crime político não é crime hediondo tem que desqualificar isso e o Supremo Tribunal está rasgando a Constituição todo santo dia e isso está totalmente errado nós vamos começar a soltar presos que assaltaram esse país que nem Luiz Inácio Lula Silva e toda corja como gente do meu partido também como gente de todos os partidos que estão aqui assaltaram o país e nós vamos desqualificar que esses não são bandidos vão começar a soltar bandidos o ladrão de galinha tem que ser preso mas bandido do Nicararinho não pode ser preso tem que ser preso sim quando roubam do setor público matam pessoas sim matam pessoas na fila dos hospitais na fila do SUS por falta de leitos matam pessoas desestradas por falta de manutenção adequada matam pessoas em todas as instâncias então não venham dizer que não é um crime hediondo não mata olhando nos olhos da vítima mas mata a vítima sim vitimiza pessoas todo santo dia neste país e isso tem que ser mudado e ao invés de mudar cada vez mais deputados federais não são todos mas uma boa parte senadores uma boa parte querem desqualificar o crime querem que cada vez mais tenha mordomia para quem quer cometer crimes políticos e isso está totalmente errado nós temos que requalificar isso nós temos um ministro hoje que é ex-juiz Sérgio Moro uma pessoa qualificada para o cargo e uma pessoa que quer buscar endereitar esse país e a gente vê isso em toda a mídia social em todos os órgãos de imprensa não os grandes órgãos de imprensa porque infelizmente os grandes órgãos de imprensa querem que nós pagamos a conta dos seus funcionários isso tem que mudar esse país porque o mal vem travestido de bem e não adianta nós dizermos que somos contra a corrupção e estar do lado dos corruptos aqui no Brasil eu digo sempre que só no Brasil mesmo acontece isso os ratos conseguem dar a culpa no queijo um abraço a todos e uma ótima semana obrigado então fim dos pronunciamentos nas explicações pessoais eu solicito ao primeiro secretário vereador Paco que faça a leitura dos pedidos de informação recebidos dos senhores vereadores do vereador Agostinho Petroli solicita ao prefeito municipal e a secretaria competente que encaminhe e cópia ao gabinete do contrato de locação de imóvel com termo de aditamento publicado no diário oficial do município dia 16 de setembro ajustando o valor do contrato de locação onde estão as diversas secretarias do município chegando ao montante de 82 mil e 12 reais e 70 centavos mensais do vereador Camerini PDT solicita ao poder executivo municipal que informe quando será solucionado o problema de esgoto a céu aberto na altura do número 2280 da rua Basilio Osorze no bairro municipal reiterando inúmeros pedidos feitos anteriormente do mesmo vereador Camerini solicita ao poder executivo municipal que através da divisão de iluminação pública e viária informe quando será solucionado o problema da falta de iluminação pública na rua Basilio Osorze na altura do número 2280 bairro municipal neste município reiterando vários pedidos feitos anteriormente do mesmo vereador Camerini solicita ao poder executivo municipal através da divisão de iluminação pública e viária que informe quanto aos reparos definitivos em relação à iluminação pública na rua doutor Antunes em frente ao número 85 no bairro centro neste município do mesmo vereador Camerini solicita o poder executivo municipal através da secretaria de viação e obras públicas que informe se existe projeto para construção de um pórtico na entrada do vale dos vinhedos bem como qual a previsão de conclusão do pórtico no caminho de pedra neste município do mesmo vereador solicita ao poder executivo municipal através da secretaria de gestão integrada e mobilidade urbana que providencia a colocação de um quebra-molas nas proximidades do número 233 da rua liberato pereira loteamento sembranel bairro são roque neste município do mesmo vereador solicita que o poder executivo municipal através secretarias competentes que informe quanto a possibilidade de ampliação e melhorias no parquinho para crianças existentes no loteamento sembranel bairro são roque neste município obrigado vereador pacco passamos então agora os trabalhos da pauta do dia que são os projetos em si solicito ao primeiro secretário que leia os pareceres relativos ao projeto de lei ordinária 84 origem executiva que inclui o inciso 19 no artigo 1º da lei municipal número 6521 de 1º de julho de 2019 que autoriza o município a firmar convênios com órgãos públicos e entidades privadas visando a cedência de servidores professores e ou estagiários municipais todos os pareceres são favoráveis a matéria está em discussão em votação os vereadores que concordam permaneçam como se encontram levantando os que forem contrários o projeto foi aprovado por unanimidade de votos vereador pacco faz favor leia os pareceres relativos ao projeto da lei complementar número 3 barra 2019 também origem executiva que altera o caput e o parágrafo primeiro do artigo 393 da lei complementar número 183 barra 2013 todos os pareceres são favoráveis a matéria está em discussão em votação os vereadores que concordam permaneçam como se encontram matéria também aprovada por unanimidade de votos agora nós chegamos no projeto de lei ordinária número 86 barra 2019 autoria do vereador Gilmar Pessuto momento também que cumprimentamos as netas do do Bedercoff que estão presentes aqui a Silvia e a Ana Lúcia sejam muito bem-vindas e solicito então que o senhor leia os pareceres relativos a este projeto que denomina a via pública a rua Bedercoff parecer do jurídico é favorável legislação favorável e infraestrutura também é favorável a matéria está em discussão com a palavra o vereador proponente Gilmar Pessuto boa tarde presidente caros colegas neste momento quero saudar os familiares do senhor Koff que acompanham esta sessão as netas Ana Lúcia e Silvia o presente projeto de lei ora apresentando tem o intuito de denominar a rua Bedercoff a rua G do loteamento Fátima no bairro Fátima prestando assim uma justa homenagem ao senhor Koff conhecido como Ville seu Ville nasceu na cidade de Garibaldi e no ano de 1947 mudou-se para Bento Gonçalves neste ano fundou as casas Koff temporariamente conhecida como Lojas Alfres com filiais em Veranópolis Vacaria Caxias do Sul e Lagoa Vermelha da união com Helena foram gerados quatro filhos Elisabeth Eleonora André Antônio e Cláudia seu Koff veio a falecer no dia 12 de novembro de 2003 seu Koff foi jogador e presidente do clube esportivo delegado da confederação gaúcha de futebol por 25 anos conselheiro cônso e assessor da diretoria do esporte clube internacional além disso foi presidente das seguintes entidades Laios Clube PDT PTB Círculo Operário CDL e LIFA além de vereador e juiz de paz certamente seu nome ficará registrado entre outros que fizeram a história deste município pois cidadãos participativos cuja presença foi marcante em prol do desenvolvimento da comunidade que viveram e devem ser reconhecidos para que as gerações futuras possam espelhar-se pelo exemplo de homens simples mas com atitude nobre então quero pedir aos colegas apoio desse projeto de extrema importância pelo trabalho prestado à comunidade e parabéns à família O projeto ainda está em discussão com a palavra o vereador Macir Camerini Eu quero parabenizar a família e aos colegas vereadores dizer que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda quando muito menino não sou tão velho assim mas eu quando ele era vereador esse tipo de coisa não acompanhei mas acompanhei a trajetória dele junto quando meu pai ainda era um militante do PDT e ele sim era um conselheiro era uma pessoa que tinha um posicionamento e naquela época me lembro muito bem que ainda nós tínhamos como se diz os grandes barões da política e em outros partidos e ele sempre se mantém o fiel ao nosso partido o PDT acredito que ele faz muita falta hoje um militante que nem o seu Vili ainda que nós tivéssemos um militante como ele no nosso partido na atualidade esse sim iria ajudar a fazer a diferença e defender a saúde e a educação que ele sempre também defendia quando se manifestava nas reuniões do partido e eu muito criança muito pequeno ainda acompanhava e me lembro muito bem das falas dele parabéns a família justa homenagem ao vereador ao seu Vili ainda em discussão com a palavra o vereador Zanella presidente e demais colegas para os familiares que aqui se encontram acho que o vereador Pessuto mais do que justa homenagem acho que é uma singela homenagem por tudo que o seu Vili me permita assim falar porque acompanhávamos e com a história centenária do clube esportivo agora com o livro com a confecção do livro muitos e muitos fatos a gente pode conhecer e ver da importância das pessoas que depois vieram se destacar na política como foi o caso do seu Vili foi mais um dos casos iguais ao do seu Vili que passaram pelo futebol amador ele foi presidente da Lifa ele foi presidente do clube esportivo presidente do conselho do clube esportivo enfim mas eu acho que é uma singela homenagem que se faz nessa casa a uma pessoa que trabalhou em prol da comunidade foi vereador desta casa trabalhou muito por Bento Gonçalves muito muito é exemplo de muitos ao longo dessa longínqua história do nosso município nós estaremos fazendo mais uma homenagem ao seu Vili a todos os ex-presidentes descerrando até o final do ano a galeria dos ex-presidentes do novo complexo esportivo Montanha dos Vinhedos então mais do que homenagear é eternizar o nome de quem ao longo do tempo fez muito por nossa gente fez por nós que hoje usamos então parabéns à família estendam esse parabéns vereador Pessuto a todos os familiares de vocês mais do que merecido com a palavra o vereador Elvio de Lima bom eu também não podia deixar ter falado o meu registro onde o seu Vili eu convivi bastante também na época que a Elisabeth que é a filha dele a mãe de vocês ela eu muito eu era funcionário da companhia de móveis 3S dos Darrigo Barbosa Sérgio Barbosa e eu sou funcionário até hoje inclusive da 3S e eu muitas vezes eu ia a Porto Alegre levar a dona Elisabeth e a esposa do seu Vili para fazer compra para a loja ali sabe então eu levava lá encontrava com o Fábio com a esposa do seu Fábio Koff então eu tive uma eu tinha uma admiração muito grande por ele porque era uma pessoa muito conhecedora assim envolvida na política em todas as situações de Bento Gonçalves então eu me sinto feliz em poder falar nesse momento está sendo homenageado essa família através do seu Vili parabéns a vocês e toda a família em votação desculpa é verdade vereador Escurso obrigado presidente na verdade eu apenas quero fazer coro a esta homenagem que esta Câmara presta ao seu Vili cumprimentar a Ana e a Silvia as netas que aqui estão de parabenizar o vereador Pessuto pela visão de homenagear uma figura tão proeminente tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade eu lembro muito bem que por inúmeras vezes eu adentrei as casas Koff com o meu falecido pai e lá ficava por horas debatendo e conversando com o seu Vili eu era ainda um ratão eu era um piazinho mas eu me lembro muito bem que uma das coisas que meu pai me deixou foi um sobretudo que ele comprou nas casas Koff e até hoje eu tenho em casa guardado esse sobretudo e já lá se vão 30, 40 anos eu já não uso mais mas está lá o sobretudo que ele comprou nas casas Koff então toda vez que essa Câmara rende homenagens presidente a alguém que ajudou a desenvolver e a construir essa cidade eu tenho a certeza que nós ainda temos jeito que nós estamos no caminho certo porque reconhecer a história e levantar homenagens a essas pessoas é uma das coisas boas que ainda a gente faz não pelo simples fato de fazer uma homenagem mas por manter vivo manter viva a trajetória e o trabalho das pessoas e usar de exemplo tem muitos bons exemplos de determinados empreendedores dessa cidade que nós homens públicos devemos utilizar no nosso dia a dia para fazer essa cidade continuar crescendo parabéns vereador Pessuto parabéns a esta casa e parabéns a família que aqui está vereador Neri boa tarde a todos as netas especialmente é uma homenagem meritória ao seu avô que ajudou a desenvolver esse município com aquela garra de empreendedor que naquela época eram poucos e que se multiplicaram como disse agora pouco na tribuna que hoje cada metro cordial nasce um empreendedor naquela época eram muito menos empreendedores mas que com certeza muitos dos bens consalvenses copiaram o exemplo do seu cofre para desenvolver suas empresas essa homenagem é meritória e eu acho que sempre vereador Moisés que nós temos que homenagear alguém aqui nessa casa é para relembrar sim que essa pessoa foi importante para o município foi importante para o desenvolvimento do município e que ele veio de fora do município mas veio aqui empreendeu desenvolveu e fez crescer e com certeza é um grande exemplo que deixo para vocês todos a matéria está em votação os vereadores que concordam permanecem como se encontram então foi aprovada por unanimidade de votos parabenizamos os envolvidos solicito ao primeiro secretário que leia os pareceres relativos ao projeto de lei ordinária número 87 autoria executiva também em que autoriza o município a otorgar a concessão de uso do espaço público denominado capelas mortuárias para exploração de serviços funerários no cemitério de São Roque todos os pareceres são favoráveis a matéria está em discussão em votação aprovada a matéria então por unanimidade de votos não havendo mais nada a ser deliberado damos por encerrada essa presente sessão convidando os colegas vereadores para a próxima sessão no dia 7 de outubro às 15 horas uma boa semana uma boa segunda-feira uma boa semana a todos um excelente mês de outubro para todos nós muito obrigado e até a próxima querendo Deus e até a próxima